Por exemplo, é possível um cliente do provedor, ele foi lá, botou o aplicativo no celular, e aí ele desliga o Wi-Fi, sai fora de casa e vai pra casa da mãe dele. Aí lá na casa da mãe dele é outro provedor que não tem nada do que a história, e ele quer acessar o seu aplicativo do CDNTV, que não é CDNTV porque é White Label, né? Ele vai acessar esse seu conteúdo pelo ATM do PTT? Não, não, a estrutura da CDNTV é o aplicativo do provedor, então a gente é basicamente o meio, né? A gente é a aplicação, é o intermédio. Ah, então o aplicativo que tá no celular do cliente do provedor vai acessar o servidor do provedor. Exato, daquele provedor. Daquele provedor específico. Se aquele provedor colocar o servidor dele no ATM do PTT, aí é outra história. Isso. E ele pode botar? Justamente por ter a diferença entre o servidor de gerência e o servidor de entrega de tráfego dos clientes, isso te dá uma capacidade de manobrar a tua topologia como ela é de forma mais conveniente. Tem um exemplo prático que a gente fez com um provedor nosso, que eles estavam fazendo um aplicativo com um determinado canal somente. E aquele canal ia ser de uma empresa lá, eles estavam colocando servidores nos Ix para distribuir aquele canal. Porque a CDNTV também pode ser isso, né? Pode ser uma distribuição de um canal específico. Você quer dizer que não é só o serviço, há uma venda da infraestrutura de distribuição. O nome já chama-se CDN, está ali, distribuição de conteúdo na rede. Contentes, delivery, network. Isso, mas daí é um projeto... TV. Exato. Não só TV hoje em dia, porque tem os vídeos sobre demanda também, que é um outro produto. O provedor estava fazendo isso, estava colocando servidores nos ATMs para poder atender uma demanda específica do canal que eles estavam construindo. É, às vezes é uma igreja evangélica. Exato. É igreja, por acaso, não é isso? Exato. Você não sabe se é evangélica, mas eu não entendo, né? É, porque eu acho isso bacana, as igrejas, elas têm muito hábito do audiovisual. Então, muitas igrejas compram câmeras, compram equipamento de audiovisual e colocam aquilo lá. E eles querem transmitir isso pela internet. E como é que eles vão chegar a isso aí? Tem uma comunidade grande ali, pô, vamos fazer o app da igreja. Alan, sabe quando essas igrejas, eu vejo bastante, assim, eles fazem, por exemplo, uma live no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. E aí, tu tem a estrutura de câmeras e, por exemplo, da tua congregação, e tu transmite para aquela live através do software, ou do Open Broadcaster, ou do VMIX, tem vários softwares que fazem isso. A mesma estrutura que tu utilizas para transmitir para o YouTube, sem mudar a topologia nem nada, tu utilizas para tu transmitir para um canal da CD, para o TV. Ah, então eu quero falar na IRS.